Salve aí galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como encontrar a lua de sangue. Vou puxar aqui pra vocês verem quem é. É esse cara que eu tô mostrando aqui. Ou ele se chama lua de sangue, mas também se chama Terminus, beleza? Então assim, galera, vocês vão vir nessa localização aqui. Vai ter que estar desbloqueada. A missão que eu tô nesse momento é fraternidade. Vocês tendo essa área aqui desbloqueada no mapa mundo. Vocês vão chegar por aqui. Eu vou puxar o mapa normal também pra vocês verem onde é que eu tô. Tô nessa localização aqui. Só vim por aqui, vim por aqui. Continua. Vocês vêm aqui até chegar nesse ponto aqui que eu tô agora, beleza? Então é só chegar aqui e vocês têm o Terminus ali na frente com aquela bola, beleza? Então é isso aí galera, eu vou nessa. Quero agradecer a vocês por terem assistido e quero pedir os likes e comentários. Até o próximo vídeo. Um abraço, valeu, falou. Eu vou nessa e fui. Tchau. Tchau. Tchau.